Estabelecer novas metas e buscar a realização de sonhos. Esse é o plano de muitas pessoas quando o novo ano começa. No entanto, para que tudo saia como planejado, algo é essencial, a educação financeira. O principal segredo para alcançar os objetivos sem se endividar, de acordo com o economista Luísio Barros, é poupar. O segredo de educação financeira, de ser cuidadoso com as finanças, é começar realmente a ter metas por ano, estabelecer metas. Vem cá, eu vou juntar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem no ano que vem. Você tem que estabelecer suas metas de consumo e aí você pode juntar o dinheiro para isso. Existem diferentes formas de conseguir juntar dinheiro, como poupanças, títulos de capitalização ou consórcios. Você tem várias aplicações financeiras. Desde a mais segura que todo mundo aplica, que é a cadeira de poupança. E aí a gente sabe como é que ela funciona. Muito simples. Rende 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa de referencial do governo. Então é uma aplicação mais comum do brasileiro. E, bom, é dos mais baixos rendimentos. Quem quer arriscar, tem gente que tem perfil de risco, gosta de correr risco. Aí ela pode fazer o quê? Pode aplicar na Bolsa de Valores. O ano passado, quem aplicou em Bolsa de Valores, pode ter tido um ganho de 38%, 40%. O índice de Bovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o rendimento dele no ano passado foi de 38%. Quem ganhou isso? Qual empresário ganhou 38% no ano passado? Não tem rendimento que deu isso. Agora, é um investimento chamado de renda variável, um investimento muito arriscado. Você pode ganhar e pode perder muito. A mesma coisa acontece com as aplicações em moedas estrangeiras, dólar ou euro. Também você pode ganhar muito ou perder muito. Segundo o economista, escolher a melhor alternativa depende do perfil e do objetivo de cada pessoa. É importante que a pessoa se conheça em relação a isso. Tem gente que quer um investimento, não quer correr risco. É uma pessoa de perfil conservador. Então, você tem várias aplicações aí que se adaptam ao seu perfil. E antes de escolher como guardar o dinheiro, é importante saber quanto cada um pode poupar. Para isso, é necessário anotar os gastos e ter controle sobre as finanças.